Música Atividade física, oferecimento Instituto César Humberto Salvador, apoiando ações preventivas em saúde e defesa do cidadão e Total Vida Policlínica, quem cuida da saúde vive o melhor da vida Bom dia Maíta, é um prazer estar aqui no seu programa novamente levando a atividade física para os seus telespectadores de um jeito diferente Hoje nós temos a Tayla, a Ana, que é Miss São José do Rio Preto a Neiva e o Maurício que vão nos ajudar nessa demonstração, tudo bem? Música No treino de hoje nós vamos usar troncos de árvore, pedaços que qualquer pessoa tem em casa ou acha em qualquer lugar se não tiver o acessório para fazer É muito legal, quer ver? Vamos lá meninas? Abaixou? Um, dois, três, quatro De novo Um, dois, três, quatro Aí pessoal, agora nós vamos fazer exercícios para as pernas e os glúteos Afundo, segura Vamos lá, desceu Um, dois, dois, três, quatro Levanta o ombro, contrai o abdômen, cinco Bom pessoal, agora nós vamos fazer um exercício mais aeróbico e de explosão É o burpe com salto e agachamento É o burpe com salto e agachamento Quer ver que legal? Vamos lá meninas? Burpe Um, saltou Dois agachamentos Gira Burpe Saltou Dois agachamentos Gira Pessoal, agora o exercício de força e resistência Só para os fortes Vamos lá Baixou Subiu Agachamento Pessoal, agora o exercício de velocidade e força Vamos lá Corrida e salto Foi Saltou 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 Isso Corre por trás Muito bem Ritmo Vamos embora Vamos embora Isso Boa De novo Mais alto Salto Salto Isso Foi Foi Muito bom Pessoal, agora nós vamos usar caixotes Qualquer caixote que você tiver em casa, desde que seja bem firme, dá para fazer vários exercícios Querem ver? Vamos lá Burpe Um Saltou Desceu De novo Dois Isso Muito bom Três Contraga o abdômen na hora de subir Impulsão Isso Muito bom Mais uma vez Vamos lá pessoal, agora nós vamos trabalhar pernas e glúteos Ok? Mão na caixa Vai lá Um, dois Um, dois Um, dois Um, dois Agora nós vamos fazer um exercício aeróbico e de força das pernas Vamos ver? Subiu Um Dois Olha o braço Três Quatro Isso Cinco Seis Isso Sete Contrai sempre o abdômen, ombro alto Faz o movimento da corrida do braço Isso E joelhada pra frente Muito bom É isso aí pessoal Vocês viram que com apenas um caixote e um tronco de árvore se pode fazer muitas coisas E um treino bem legal Espero vocês Até a próxima, hein? Valeu Tchau Ae 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 Obrigado.